Arceiro aí, o baiano aí, ó Um dos fundadores do E Danada aí, ó Um dos fundadores do E Danada aí, né, mano? Tudo começou através de nós aí, ó Pescando, puxavam o E Danada Aí foi Eu pescai a tarde com nós aí, ó Tá devagar, mas Saí de casa aí um pouco Vê se pega alguma coisa Vamo ver aí, pescador raiz também Não tem frescura não Tem peixe tem Se não tem, curtir o lugar aqui, a natureza Um lugar bonito É, a gente vim pra curtir a natureza aí Natureza Fica do lado da natureza aí Ó lá, mano, puxando lá Capim 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 Ó Um lugar bonito aí, ó Lá embaixo, lá é o viaduto do Da imigrantes Ó lá Dá pra usar o Morinete pra vir Chama É, a bunda de lata tá com, homem Chama Fala comigo, bebê Daqui a pouco vai pegar como sim, mas eu lá de novo, ó Ave Maria Tu veio voltar até dançando, homem Tem até prateia Ó a prateia do leu aí Tem peixe nem dança Ó o resmão aí, ó Saindo, hein É bom demais Bom demais Isso aí Pesca danada aí Chama, chama pesca e pinga Pesca e pinga Ó o Maranhão lá O canal de pesca dele também Qual é o canal de pesca aí? Roder Marques Roder Marques aí, pesca de carpa, raiz aí É nóis Olha o pesca também, meu filho Olha ali o pescador também, menino Aqui manda, aqui manda Aqui é o dia doido Ó, se não tem Ó, porçãozinha de torrismo dessa aqui, ó Tem coisa melhor que isso, não Aí se não tiver pegando um peixe, ó Não, Daniel Bora curtir aí, ó Passar na beira da represa aí, ó Com os amigos aí, ó Procar uma ideia Olha aí, ó Olha estourando o torrismo Chama Isso é louco Isso não tem preço Aí, viemos fazer uma pescaria hoje Peixe que é bom, não pegamos nada Já começa a ficar do frio Os peixes começam a sumir aqui da represa Mas tá bom aí Só de ficar perto do pessoal E fazer uma reserva Ficar perto da natureza Já tá bom demais, né O intuito aqui do grupo é Ficar perto da natureza A gente vem pra pescar Pegar, men Pegar, igual o pessoal fala antigamente Se pegar, men Se não pegar, belém Então, vamos aí Firme e forte Vamos fazer o nosso conteúdo aí Quem gostar Deixa o seu like aí, né Sempre vai ter uma crítica aí Que... Que a crítica também vale, né Isso faz fortalecer É isso aí Beleza? A gente sempre vem O intuito de se divertir mesmo Sair um pouco da rotina de São Paulo Tamo aí O pessoalzinho lá Fazendo um churrasco lá Churrasquinho Tem um colega nosso Também pescando lá O Gleidson O Baiano aí Fundador do Do Pesca Danada Um dos fundadores E é isso aí Conteio daí Ficar perto de amigo Se divertir Dar aquela risada, né Que não pode faltar E é isso aí Beleza? Isso aí, ó Atrás disso aí Natureza Aí pra você ver como tá fraco Tanto de vara na água aí O pessoal não pegou nada aí Pescador experiente aí Tem um rapaz que pesca só carpa Também as carpas hoje não bateu nada E é isso aí Natureza As varinhas tá lá na água Os molinetes tá na água Quem sabe bate um bagre aí Tá na hora de a gente ir embora Tá mostrando Beleza? Obrigado aí pessoal Até mais aí Pescadores e pescadoras Fica todos com Deus aí Que Deus abençoe Essa entrada de semana Segunda-feira, né Que seja cheio de paz Amor Saúde a todos aí Tá bom? O resto a gente corre atrás Beleza? Obrigado Fui Ó Final do pescaria Tá batendo cará Ó o tamanho desse cará aí Chama? Pesca danada Já com dá Já com dá Aí ó Pescar um peixe agora Tá de rápido Carazinha aí Um carazinho bom aqui Depois do Depois da pescaria Ó a cara dos malucos Parece que foi no vídeo Aí nega Viu o bagulho Tô pescando ainda Muito louco Sério É legal Aí ó Aí ó Depois da pescaria aí Ó Vai dar um Acho que ele viu parar Ó Na adega Aqui no riacho Aqui ó Peguinha Pega ai ó Pesca e pitu, pesca e pinga e pesca danada Dá uma janta misturada Chama Tá achando Aqui no racho grande Guarda gostosa Vem na Rotatória aqui ó